Boa noite, hoje é dia 20 de dezembro de 2015. Eu e Manuel pegamos o Zika vírus, estamos em casa acamados. O meu foi bem forte, eu fiquei toda avermelhada da cabeça aos pés, mas não estou com febre e nem tenho dores muito fortes, só nas mãos mesmo. E Manuel não ficou tão vermelho quanto eu, mas em compensação ele está com febre, sente muita dor e está acamado, ele não consegue nem sair da cama. Não foi falta de cuidado, porque aqui a gente sempre tem o spray, tem velas repelentes e raquetinha, aquela raquete de mosquito, por sinal, é muito boa, para mim é o melhor que existe, é isso aqui, é o mais baratinho, mas para mim é o melhor que existe, você mata logo o mosquito e é fácil de matar o mosquito. Temos pé de citronela no jardim e também, logicamente, cuidamos para não ter água parada dentro de casa. Mas não adianta, quando tem que adoecer, adoece, porque às vezes a gente cuida, mas ao redor não cuida, a gente não pode entrar na casa do vizinho, não é? Então, aqui em casa tem tudo isso, tem vela, isso aqui é para dentro de casa, a vela a gente deixa mais para lá de fora, a raquete é geral, né? A raquete onde tiver mosquito, a gente mata o mosquito. E sabemos que quem pica é a fêmea, então quando aparece algum mosquito picando, a gente já mata. E é o citronela também, o pé de citronela que está lá no jardim. Bom, fomos hoje lá no UPA, de Piratininga. Uma coisa muito estranha que aconteceu é que o médico que me atendeu, um doutor Alain, me atendeu normalmente e depois eu estava na fila para colher o sangue e ele voltou. Falei assim, eu vou incluir mais um exame aí para você fazer. E botou o exame de isolamento de vírus da zika. Colhi o sangue e tal, me deram uma de pirona, o Manuel recebeu o suro porque ele estava pior que eu. Quando foi para receber o resultado, o médico disse que o exame de isolamento de zika não era feito na UPA, que tinha que mandar para fora e que não sabia qual era a data que eu voltava. Eu tinha que entrar em contato com o funcionário para saber quando é que eu ia pegar o resultado para saber realmente se era zika. A funcionária falou que os exames eram feitos lá dentro mesmo, que eu não estava sabendo disso. E entrou em contato direto com a funcionária do laboratório, que falou, não, seu exame está aqui, foi feito, já foi encanado para o médico. Voltei, o médico, aí ficou aquele diz, um não sabe, o outro não sabe, aquela história que um fica jogando para cima do outro. Fui falar pessoalmente com a funcionária do laboratório e ela veio e disse, olha, os seus exames que nós fazemos aqui foram feitos sim. Ela até me mostrou a minha ficha, pediu esse, 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 realmente era a minha ficha. Ela falou assim, esse eu fiz, esse eu fiz, esse eu fiz, esse aqui não se faz aqui e esse aqui não existe. Eu nem conheço, nunca ouvi falar desse exame. A funcionária do laboratório da UPA de Piratininga disse que não existe o exame de isolamento do vírus da zika. Porque nunca ouviu falar, inclusive tinha até outro funcionário, mais dois funcionários. Ela falou assim, olha, nunca ouvi falar disso. O médico pediu um exame que eu nunca ouvi falar. Ou seja, exame de isolamento. Olha só o nome do exame, isolamento. E isso ele pediu depois de me atender. Eu já tinha saído do consultório, já estava lá na outra saleta, na fila para esperar, para colher meu sangue. Ele apareceu do nada, pegou o papel e botou aquele negócio ali. Ou seja, após eu ter sido atendida, alguém orientou o médico, entrou em contato com o médico, falou assim, vai lá e bota o exame de isolamento no papel dela. Isolamento do vírus da zika. Um exame que a outra funcionária diz que não existe. Nunca ouviu falar. Na presença dos outros funcionários da UPA. Ou seja, então isso está claro. O isolamento não é o isolamento do vírus da zika. O isolamento que estava escrito ali é o isolamento da minha pessoa. E isolar a minha pessoa da sociedade. É algo que o governo quis dizer. Nós estamos isolando você da sociedade, para que eu entenda. Para que eu desista das denúncias, para que eu desista de lutar pela intervenção, para que eu desista do meu blog. Então, isolamento. A palavra-chave era isolamento. Então, a funcionária disse que não existia o tal exame de isolamento do vírus da zika. Falou na frente de vários outros. Estava até revoltada, porque é como se ela fosse a culpada de... Como se ela estivesse sendo acusada de ter feito o serviço mal feito. Ela ficou até chateada, revoltada. Não, não existe. Eu vou falar com o médico por que ele botou esse exame. E... O médico, na hora, sumiu. Foi almoçar. Então, não teve como confrontar. Inclusive, essa funcionária foi comigo e com o Manuel na sala do médico. Para perguntar para o médico que exame era aquele que ela não conhecia. Nós fomos juntos com a funcionária lá na sala. Quando chegou na sala, o médico não estava, tinha ido almoçar. Olha só, coincidentemente almoçar. Então, não conseguiu, enquanto falar com o médico, confrontar o médico para perguntar por que ele botou um exame que não existe. E a história ficou por aí. Então, esse isolamento, a palavra-chave é isolamento. O isolamento não é do Zika vírus, é da minha pessoa. Eles quiseram deixar ali bem claro. Nós vamos isolar você da sociedade. Usou isso no momento em que eu estava dentro de uma UPA enferma. Ainda estou enferma. Pode ver que eu estou toda avermelhada. O corpo está... O meu corpo está do pé até a ponta do dedão. No pé está todo avermelhado. Tudo cheio de pinta. O Manuel está lá na cama com febre, se tremendo todinho. Mas nós fomos medicamentados, estamos tomando remédio. Não tem nada a fazer. Temos que ficar agora na cama. Aqui está cheio de remédios. Aqui tem esse. Tem esse aqui que é da coceira. Tem vários remédios aqui. Esse é da coceira. Esse aqui é para as dores, né? Que é o que... Mais o soro que recebeu. Então, o que aconteceu foi isso. Até enferma, né? Você vai para o posto de saúde enferma. Um casal. Pegamos o Zika juntos. Um casal enfermo vai lá. E o prefeito, daqui é o Rodrigo Neves, usou a máquina pública para sabotar uma pessoa até enferma, doente. Doente você se sente mal. E usou o médico para fazer isso. Como se já não fosse ruim o suficiente, né? Quando chegamos aqui, teve novamente assédio sexual aqui na frente do barquitério. Era hoje 2 horas da tarde. Domingo, 20 de dezembro, às 2 horas da tarde. Quando eu fui fechar a corrente, Manoel entrou com o carro, eu fui fechar a corrente e peguei o cadeado. Nesse momento, homens lá dentro do barquitério começaram a assobiar. Como se assobia para a mulher? Só tinha eu. Tava um sol danado, um calor danado. Só tinha eu ali fechando a corrente. E os homens lá dentro. Bem alto. Isso aí já é assédio. Ficar assobiando, homens de dentro de um mar, assobiando para a mulher na porta da casa dela. Mesmo porque não é a primeira vez que aconteceu. Da outra vez foi bem pior. E uma coisa tem que ser falada. Isso acontece sempre da mesma forma. Sempre na hora que eu vou para a corrente e pego o cadeado para fechar o cadeado. Então, é uma coisa estudada, esquematizada. Na hora que ela dirigir para a corrente pegar o cadeado para abrir ou para fechar, ela vai ser assediada ou intimidada. É nesse momento, no momento da corrente. Da vez, naquele outro domingo lá, que os homens começaram a gritar. Foi na hora que eu cheguei na corrente, peguei o cadeado para abrir. Porque o Manuel foi buscar o carro. Então, os homens começaram a gritar lá de dentro do barquitério junto com o funcionário do barquitério. Quando voltamos, que era domingo, umas nove horas por aí, foi na hora que eu fui fechar a corrente. O homem saiu lá de dentro gritando. Aproveita, mama, que está cheio. Foi na hora que eu peguei a corrente, ia fechar o cadeado e começou a gritar. E ficou gritando o tempo todo. Mesmo após eu ter fechado, o cadeado ficar olhando para a cara dele, o Manuel também, ele continuou gritando. No dia seguinte, o Manuel saiu. Quando eu fui abrir, me dirigir a corrente, peguei o cadeado para abrir o cadeado, para abrir a corrente para o Manuel passar com o carro, foi quando veio o Rui com o pai dele, ficou lá me encarando os dois. Nesse momento que eu me dirijo na corrente para pegar o cadeado, para abrir ou para fechar o cadeado. O Manuel veio e eles fugiram. O Manuel saiu do carro. Eu fui até a corrente, eu peguei para fechar a corrente e trancar o cadeado. Nesse momento que eu fui, veio o Angolano pai com o Vigia e começaram a me encarar. No momento da corrente. Então, é uma coisa estudada, esquematizada. Toda vez que ela se dirigir à corrente, toda vez que ela pegar aquele cadeado para abrir ou para fechar o cadeado, intimida. A subia, acedia sexualmente, toda vez que ela pegar naquele cadeado. Isso aí é sistemático. Hoje foi a mesma coisa. Quando nós chegamos do UPA, deixamos a corrente aberta, que eu me dirigi, peguei a corrente, fui trancar os homens lá dentro do barquitério, duas horas da tarde, começou a subir ar, bem alto. Então, eu quero deixar aqui denunciado. Eu quero denunciar aqui agora. Eu quero deixar aqui registrado. O assédio sexual que vem do barquitério, ele é esquematizado. Ele é programado. Toda vez que se dirige à corrente, toda vez que pega o cadeado para abrir ou para fechar, assédio sexual acontece lá dentro. Eu sou assediada sexualmente pelo pessoal do barquitério, sempre nesse momento. Ou sou intimidada. Isso aí não é uma coisa, assim, espontânea. Não, não é. Se fosse espontânea, seria em qualquer hora, em qualquer lugar. Mas é só quando eu me dirijo à corrente, só quando eu pego o cadeado para abrir o cadeado, para fechar o cadeado. Então, hoje foram assobios. Eu estava na porta da minha casa, vim doente, olha só. Todo mundo pode ver que eu estou toda vermelha, o corpo está todo vermelho. Eu estou com zika vírus, tenho aqui os medicamentos, tenho tudo aqui do UPA. Está tudo aqui. Podem ver. Eu vim do UPA doente, com o Manuel também doente, que está lá, tremendo na cama. Está com febre, está tremendo. E homens dentro do barquitério, sentados dentro do barquitério, bebendo, enchendo a cara dentro do barquitério, assobiaram para mim, às duas horas da tarde. Então, quero deixar registrado isso aqui. Já foram feitas várias denúncias de problemas com esse pessoal aí na frente. Mesmo assim, não para. E eu vou continuar fazendo as denúncias. E deixo registrado. Eles fizeram uma coisa esquematizada, estudada, que é para prejudicar o psicológico. Toda vez que eu vou na corrente, toda vez que eu pego o cadeado, homens começam a gritar, homens começam a subiar. Ou falam obscenidades, como o outro falou. Ou intimida. Isso é para afetar o psicológico da pessoa, no caso, eu. Para afetar o meu psicológico. Toda vez que eu vou lá agora, eu vou começar a criar pânico, fobia, meu Deus do céu. Quando eu for na corrente, será que aqueles homens vão começar a gritar? Quando eu for ali na corrente fechar aquele cadeado, será que eles vão me assediar sexualmente? Eles querem criar problema no meu psicológico. Para que eu tenha medo, para que eu tenha receio de ir lá na corrente para abrir ou para fechar o cadeado. É esse o objetivo deles. Só que não vão conseguir. Não vão conseguir. O que vão conseguir é que eu denuncio. Hoje, 20 de dezembro de 2015, às duas horas da tarde, novamente fui assediada sexualmente por homens dentro do barquitério. Quero deixar hoje registrado. Estou com zika. O Manuel também está com zika. E o médico lá do UPA de Itaipu, de Piratininga, pediu um exame que não existe. O exame de isolamento. Quem está sendo isolado não é o vírus zika, sou eu. Isso não foi na hora que ele fez o... Isso aqui não, a receita médica não. Isso foi depois que já tinha sido atendido, já tinha saído, já estava em uma outra sala, já estava em uma fila em outra sala, escolhendo, esperando para colher meu sangue. Ele apareceu do nada e falou, ah, me dá aqui que eu vou completar aqui o seu exame. Ou seja, ele foi orientado. Depois disso, alguém entrou em contato com esse médico chamado Alan e ordenou ele que fizesse isso. Bom, deixou hoje registrado. E é isso. Não é falta de... Aqui em casa não é falta de cuidado, porque nós temos tudo. O que eu mais gosto é disso aqui, dessa raquetinha. Adoro ela. Isso aqui é a exterminadora de mosquito. É engraçado que eu só... Coincidentemente, só pegamos o zika porque temos duas raquetes. Tinha uma raquete, queimou, estragou a raquete. E quando a raquete estragou, pegamos o zika. E... Enquanto eu tinha a minha raquete, nunca tive problema de zika de nada aqui. Vou mostrar uma coisa aqui. Está vendo? Eu tenho duas raquetes. Então, por incrível que pareça, foi o que eu falei. Isso aqui. Aqui. A raquete, ela queimou. E nesse tempo que a raquete queimou, e que eu não havia comprado uma outra, foi que eu... O mosquito conseguiu me pegar. Então, a raquete realmente é muito boa. O mosquito só pegou porque a raquete tinha queimado. Fora isso, a gente ainda tem isso aqui. O repelente ainda tem isso aqui, que é para dentro de casa. Usamos tudo. E aí, no jardim ainda tem o pé de citronela que a gente botou lá. Usamos tudo isso. Mesmo assim, o mosquito conseguiu pegar porque a raquete queimou. A sábado nós compramos outras, mas já estava... Outra, mas já foi tarde demais. Já tínhamos pego o zika vírus. Bom, desejo a todos vocês um bom final de domingo, né? E que fique registrado hoje aqui, que mesmo doente, mesmo com zika vírus, o casal, eu e o Emanuel, eu sofri assédio sexual hoje, domingo, 20 de dezembro, às 2 horas da tarde, por homens dentro do barquitério. Boa noite. Boa noite.